Olha nós aqui de novo pra falar um pouquinho mais de Covid-19 aqui na Alemanha. Essa é a parte 2 de dois vídeos. O primeiro vídeo saiu na quarta-feira e eu expliquei um pouco sobre a linha do tempo do Covid-19 aqui na Alemanha, desde quando ele surgiu até o que tá acontecendo hoje. Primeira, segunda, terceira onda, lockdown infinito, tudo isso eu falei lá no primeiro vídeo. Se você quer saber um pouquinho sobre tudo isso, é só clicar aqui no card aqui em cima pra ser direcionado pro vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas dúvidas que vem surgindo aí nas últimas semanas que eu tenho recebido sobre se a Alemanha tá quebrada, como é que funciona ter um lockdown tão grande e não quebrar a Alemanha ou se realmente tá tudo indo por água baixa aqui na Alemanha e quais são esses auxílios pras empresas e pra população geral que o governo alemão tá dando. E aí a última pergunta mais perguntada de todas, quando vamos poder viajar de novo pra Alemanha, né? Pros brasileiros que moram no Brasil, quando que vai ser possível de novo viajar e fazer turismo na Alemanha. Então tudo isso nessa segunda parte agora. Oi, oi pessoal! Eu sou a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre a vida na Alemanha e sobre as minhas viagens. Se você não quer perder nenhum vídeo, é só apertar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever no canal. Já aproveita, ativa o sininho ali do lado que aí você recebe notificações e não perde nenhum conteúdo. Sem mais delongas, vamos começar então falando sobre a situação econômica. A gente viu no último vídeo que esse último lockdown da segunda onda, que foi instaurado desde o dia 2 de novembro, tá durando até hoje. Já teve alguns relaxamentos, mas no geral ele vai e volta. E na maioria do tempo realmente foi um lockdown restrito, com comércio fechado, com várias restrições de contato, onde a gente pode ver, tem encontros de no máximo 5 pessoas de duas casas diferentes. Então tá um lockdown bem restrito. A gente tem que lembrar também que era inverno, então a gente ficou... A gente passou esses últimos 5 meses de muito frio, escuro, em casa, sem poder fazer muita coisa ao ar livre. Não dava muito pra sair pra caminhar, pra pegar o mar, porque em alguns momentos tava realmente muito frio e a gente pode fazer isso, claro, mas a gente não consegue ficar muito tempo na rua por causa do frio, do escuro e de tudo mais. Então foi realmente um período de lockdown bem difícil. E agora a primavera tá começando, mesmo que o lockdown continue, eu acho que vai ser um pouquinho mais leve, porque a gente já consegue sair pra dar uma caminhada, pra correr, pra fazer algum exercício também fora de casa. Então acho que já vai começar a ficar um pouquinho mais leve, mesmo com o lockdown continuando. Mas aí, qual que é o efeito desse lockdown de 5 meses, e qual que é o efeito da crise da pandemia aqui na Alemanha? Então agora eu vou começar respondendo a pergunta se a Alemanha está quebrada. E aí eu vou trazer alguns dados pra vocês, eu não sou economista aqui pra falar sim ou não, se a Alemanha tá quebrada ou não tá. Mas eu busquei alguns dados que eu acho interessante pra analisar de algumas coisas que são muito faladas, que tem muito desemprego, que as empresas todas estão fechando e tudo mais. Então busquei dados relacionados a isso. A taxa de desemprego em 2020 foi 5,9%. E aí se você comparar com os anos anteriores, foi 5% em 2019, 5,2% em 2018 e 5,7% em 2017. Então assim, cresceu um pouco sim, até porque a tendência tava, né, desde 2017, 2018, 2020, tava diminuindo. Cresceu, mas é um número ainda baixo. Os especialistas atribuem isso ao Kurzarbeit, que foi uma possibilidade das empresas de diminuírem a carga horária dos funcionários, porque as empresas acabaram também recebendo menos trabalho por causa da crise da pandemia. Então eles podiam diminuir a carga horária dos funcionários. O funcionário recebia uma porcentagem pequena, normalmente uns 20% a menos, é bastante. afeta sim no dia a dia das pessoas, da família, mas só pra explicar mais ou menos como é que funcionava, a pessoa recebia uma porcentagem a menos do salário, trabalhava normalmente metade do tempo, tinha Kurzarbeit, que a pessoa simplesmente não trabalhava, tinha ali as porcentagens de trabalho que ela podia fazer, ou trabalhar meio período, e a empresa pagava uma parte do salário, e o resto era, digamos que, completado, né, a pessoa não recebia 100% do salário, recebia um pouco menos, mas o governo acabava pagando a outra parte, de modo que o funcionário trabalhava bem menos, recebia um pouquinho menos, e a empresa pagava bem menos pro funcionário. Talvez você tenha ficado confuso, mas isso, essa possibilidade de mandar os funcionários pra Kurzarbeit fez com que diminuísse o desemprego aqui na Alemanha. E isso é visto por esses índices, e isso não sou eu que tô falando, que foi por causa do Kurzarbeit, realmente foram os especialistas que falaram, como eu falei, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, outro dado que eu achei super interessante, é que as falências, as empresas que fecharam, porque realmente não tinham mais condição de operar, as falências diminuíram em 2020. Em 2020 teve 13,4% menos registros de falência do que em 2019. E isso se dá pela quantidade de auxílio dos governos, não significa que as empresas estão muito melhores do que elas estavam em 2019, pode ser que elas lucraram, e provavelmente as empresas lucraram muito mais em 2019, mas muitas empresas continuaram, conseguiram continuar operando por causa desses auxílios do governo. Então isso fez com que menos empresas fechassem por causa de falência no ano de 2020. E aí um dado ruim pra Alemanha é que a produção econômica alemã em 2020 teria caído 5%, em comparação com o ano de 2019. Tá, e aí muito falei sobre os auxílios do governo, tanto pras empresas quanto pras pessoas, né, pessoa privada mesmo, pra economia continuar girando aqui dentro da Alemanha. Mas quais são esses benefícios? Então o Kurzarbeit é aquilo que eu já expliquei, de que os funcionários trabalham menos pra empresa, eles recebem também uma porcentagem menor do salário deles, e esse salário que vai ser pago pros funcionários que estão trabalhando metade, ou às vezes não trabalham nada, esse salário, ele é dividido pela empresa e pelo governo. Então, pra empresa acaba valendo muito a pena, porque a empresa, às vezes os funcionários estão em ócio, porque a produção da empresa, né, ou a procura pelos produtos e serviços da empresa pode ter diminuído muito. Pra empresa não mandar o funcionário embora, ela consegue diminuir a carga horária desse funcionário, às vezes até pro funcionário ficar em casa, e ele continuar recebendo e continuar tendo um vínculo empregatício com aquela empresa. Aí tem também a Überbrückungshilfe, que é uma ajuda provisória pras empresas que foram diretamente afetadas, por exemplo, pras empresas que tiveram que fechar, por causa das determinações do governo, essa ajuda garante e cobrir os custos fixos das empresas. E ela pode chegar até 3 milhões de euros por mês. Aí tem a Wirtschaftliche Hilfe, que é também conhecida pelo nome Novemberhilfe ou Dezemberhilfe, dependendo de quando você, de quando a empresa recebeu esse benefício. E é pras pequenas e médias empresas que tiveram que fechar por causa das determinações do governo, ou pras empresas que têm a sua receita, que têm 80% da sua receita gerada por essas empresas que tiveram que fechar. Então acabaram também sendo diretamente afetadas por esse fechamento. Essas empresas teriam 75% da sua receita reembolsada, isso em comparação, usando como base o ano de 2019. Aí também para trabalhadores autônomos, principalmente para quem é artista, envolvido mais no ramo da cultura, do entretenimento, que teve a sua renda totalmente afetada também com a crise, com o fechamento de vários estabelecimentos. Essas pessoas também poderiam receber uma ajuda, chama Neustadt Hilfe, que cobre o custo operacional, mesmo ele sendo, nesses casos, mais instável, também cobriria esses custos operacionais. Tudo isso também baseado, tendo como base o ano de 2019. E aí também tem o Hertha-Fallhilfen, que são ajudas para pessoas que também foram muito afetadas pela crise, mas que não se encaixam em nenhuma dos outros auxílios anteriores. Então também o governo analisaria esses casos individualmente e veria se é possível dar também alguma ajuda para essas pessoas, para essas empresas. Aí para grandes empresas, existe o Wirtschaftsstabilizierungsfonds, que são fundos que podem ajudar as empresas, com garantias federais para que as pessoas, para que essas empresas, grandes empresas, consigam crédito com mais facilidade, garantia para títulos, enfim, algumas outras ajudas para fazer com que a empresa tenha mais liquidez. Além disso, todos os trabalhadores autônomos e as empresas afetadas com a crise também receberam alguns benefícios fiscais também, de dedução no imposto, para que elas pudessem também ter mais liquidez, ficar com mais lucro e conseguir fazer ali a operação da empresa continuar girando. E aí para as famílias, para a população em geral, também foram dados alguns auxílios, entre eles, indenização para quem tem crianças com menos de 12 anos, os pais que têm direito a 20 dias para ficar em casa quando as crianças estão doentes, também esse benefício foi dobrado, então agora são 40 dias, uma maior facilidade em receber o dinheiro do Ertengeld, que é como se fosse um auxílio maternidade, e aí a Alemanha também tem um auxílio para pais e mães solteiros, esse auxílio foi dobrado durante a pandemia. A partir de 2021, agora também, as famílias recebem, as famílias com crianças, recebem 150 euros de bônus por criança também, para ajudar nesse tempo difícil. E aí para pais que têm as rendas também afetadas, por causa do fechamento das escolas e de ter que ficar em casa cuidando dos filhos, eles também são recompensados, é possível que o governo pague até 67% do que eles deveriam receber durante esse período. E a Alemanha também ofereceu auxílios para estudantes, então para quem faz, por exemplo, cursos técnicos, cursos técnicos que são os Ausbildung aqui, isso normalmente é um curso que você trabalha e estuda ao mesmo tempo, e no trabalho você recebe um salário, e esse salário também, normalmente não é um salário muito alto quando você faz o Ausbildung, é como se fosse um estágio remunerado mesmo, mas muitas empresas onde esses estudantes faziam estágio também tiveram que fechar, ou tiveram que dispensar às vezes os estagiários, então o governo continuou pagando esse salário para esses estudantes, para que eles não ficassem sem receber nada. Além disso também, algumas facilidades de crédito e auxílio de 500 euros para os estudantes que realmente estavam em situações financeiras muito difíceis. E aí a última pergunta é, quando os brasileiros vão poder voltar a visitar a Alemanha? Essa pergunta, eu vou fugir dessa pergunta na verdade, vou fugir de dar essa resposta, porque não tem como saber. Tudo vai depender da situação da Alemanha e da situação do Brasil. Não é porque as coisas vão melhorar aqui na Alemanha que a Alemanha vai voltar a permitir que os brasileiros entrem aqui, porque se a situação no Brasil estiver muito ruim, a Alemanha não vai querer arriscar de novo todo esse tempo de lockdown, todo esse esforço para voltar os números, para baixar os números de novo. A Alemanha não vai querer arriscar isso, trazendo pessoas de uma área que está com variante, que passa muito rápido, que ataca mais os jovens, e está no caos que está o Brasil nesse momento. Então a Alemanha não vai querer arriscar isso, então não vai abrir, não importa o quanto melhor aqui na Alemanha, se no Brasil continuar pior. E vice-versa também, se no Brasil melhorar e a Alemanha não, a Alemanha também não vai querer arriscar trazer pessoas de outros lugares, a Alemanha vai se fechar cada vez mais. Então o melhor cenário é que os dois países melhorem e aí sim as fronteiras serão abertas, mas hoje não tem como falar quando isso vai acontecer. Então para todo mundo que pergunta aí, tem que realmente ficar ligado nas notícias e fazer a sua parte cada um, para que esses números diminuam, tanto aqui na Alemanha quanto no Brasil, para a gente poder voltar, para quem mora aqui poder voltar, visitar a família lá no Brasil com mais tranquilidade, para a família poder visitar aqui também, para quem quer só passear, também poder fazer turismo aqui. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês com esses dois vídeos. Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo que eu falo sobre a linha do tempo da pandemia aqui na Alemanha, explica um pouco sobre se o lockdown está funcionando, se não está, porque a gente aproveitou tanto o verão no ano passado, falo tudo isso no vídeo, na parte 1 desse vídeo. É só você clicar no card aqui em cima para você ver essa primeira parte do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer pergunta, pode deixar aí embaixo, como eu falei, eu não sou especialista, mas eu posso falar sobre a minha experiência e tentar ajudar vocês a entender melhor a situação da pandemia aqui na Alemanha. É isso, galera. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. E aí Um beijo e até o próximo.